Boa tarde, aqui é Ricardo, né, Barreto Tô gravando mais um vídeo que já há muito tempo eu não gravo nenhum Eu gosto muito de música antiga Então agora eu fui tomar banho e botei uma musiquinha aqui Aí tava ouvindo o rap da felicidade Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Então, aí tudo pra mim é filosofia, né Essa música é filosofia pura, né É sociologia, né Aí eu comecei a ver ele fala da autoridade Fala pra autoridade que a autoridade não tem competência pra acabar com a violência Aí eu pensei Será que a culpa é só da autoridade mesmo? Ou as pessoas não estão assumindo a sua parcela de culpa? Por quê? Por exemplo Na escola pública o prefeito ele dá uniforme bom, tênis bom Eu sei porque meu filho estuda em colégio público E tem gente que ainda ganha Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família E ganha 50 reais de merenda Então, mas mesmo assim as pessoas não estudam Aqui onde eu moro Tem uma escola, Ramiz Galvão, aqui na beira Tem a Castelo Branco, na estrada Tem o CIEP, onde meu filho estuda, indo pra Coab Tem Nicarágua, em Realengo Tem Taço da Silveira Tem Gabriel, a escola Gabriel Tem mais escolas aqui pra cima, na José Ponsete E no entanto, tem gente que opta por não estudar E agora tem ProUni, ProIso, ProIso, ProIso Será que o governo mesmo, a culpa é só do governo? Ou será que as pessoas tem que fazer algum esforço também pra mudar de vida? Eu vejo umas meninas aqui de 14 anos que já estão grávidas As meninas do colégio ficam aqui na praça, namorando Só que não namoram mais menino, não Namoram as meninas, namoram as meninas Isso aqui da Ramiz Galvão Nada contra isso, nada de homofobia Mas o tempo que fica namorando ali Podia estar estudando, né? Pensando, pelo menos, no futuro Porque eu acho que, de repente, na idade delas Não é nem idade de namorar ainda É mais idade de paquerar E de optar por uma profissão, né? Alguma coisa assim que vai trazer sustento Elas, às vezes, não conhecem nem o pai Come hambúrguer Mas não pensam em mudar de vida Eu fico esperando que o governo mude a vida deles E, na realidade, é igual aquela história, né? Que o cara orou a Deus Pra que Deus salvasse ele Aí veio um barco Na tempestade, né? A casa dele cheia Ele falou Não, não vou no barco, não Porque Deus vai me salvar Aí veio um helicóptero Ele falou Não vou nesse helicóptero, não Porque Deus vai me salvar Aí ele morreu afogado Quando chegou lá, falou Deus, pô, confiei tanto no Senhor O Senhor falou que ia me salvar E não me salvou Aí Deus falou Pô, te mandei um barco e um helicóptero Você não subiu? Eu acho que é meio O que está acontecendo com a sociedade agora É óbvio que a vida não é fácil A gente encontra bastante dificuldade Eu tive bastante dificuldade Mas eu acho que a gente tem uma parcela grande de culpa Tanto na hora de escolher os candidatos Quanto no nosso esforço pessoal Pra chegar em algum lugar e mudar a nossa realidade O recado está dado Quem quiser ouvir, que ouça